Meu nome é Max Fercondini, eu sou ator, apresentador e piloto de avião. Eu sou Amanda Richter, atriz e cineasta. E aqui dentro, bate o coração aventureiro. Se você é como a gente e o seu coração também pulsa pela aventura, temos um encontro marcado. Adventure Sports Fair, 15 de 18 de maio, na Bienal. Adventure Sports Fair, 15 de maio, na Bienal.